Mãe, saudade, amor, amor que fez por mim Todo gesto de carinho que desistir Como eu amo você, como eu amo você Tanta alegria como minha mãe, não sei Mãe, que Deus abençoe sua vida É a rosa mais linda do meu jardim Mãe, que Deus abençoe sua vida É a rosa mais linda do meu jardim Mãe, que Deus abençoe sua vida Mãe, que Deus abençoe sua vida